Música Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu sou louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que topou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que tomou seu pensamento O que tomou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você é pra felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Um louco aluminado Meio inconsequente Um dano complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Um louco aluminado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Filho, vem cá Filho, vem cá Filho, vem cá A sua mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Filho, vem cá Onde você fora Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca Morando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia A cada pedra Que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Por não podíamos sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho, vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o desafio quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar 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 E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Eu deixei chorando a me abençoar 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 Sem me faltar E nem fugir o seu bom Se namorrei Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Pois, às vezes, sei que necessito Eu falo Eu falo Eternamente Eu falo Quando te vi Eu creio que estava certo De que me sentias descoberto A minha pele vai ser fina aos poucos Me abre o peito quando me apurruas De amores De amores Eternamente De amores A uma vez Me sinto perguntando Eu abro o pão do som de cada dia Pensando credo Que tu me sentias descoberto Olha o teu rosto e digo A mesma vida Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eternamente Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eternamente Lovada Lovada Eternamente Lovada 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 Que não falta sol aqui, não falta chuva, a terra faz brotar qualquer semente, se a mão de Deus protege e mora o nosso chão, o que será que tá faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado apoiçou como a gente, se nessa terra tudo o que se planta dá, que que há meu país, que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá, que que há meu país, que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar Feito bem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura, o país que a gente ama Feito mal que não tem cura, o país que a gente ama Feito mal que não tem cura, a terra faz brotar qualquer semente, se a mão de Deus protege e mora o nosso chão, o que será que tá faltando o pão? Feito mal que não tem cura, o que será que tá faltando o pão? Feito mal que não tem cura, a terra faz brotar qualquer semente, se a matureza nunca reclamou da gente, o corte do machado apoiçou como a gente, se o fogo ardente, se nessa terra tudo o que se planta dá, que que há meu país, que que há? Feito mal que não tem cura, tem alguém levando luto, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura, o Brasil que a gente ama Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura, o Brasil que a gente ama Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que ainda te quero Que preciso te desespero Não consigo nem dormir Pois a cada som que eu sinto Pois a cada som que eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo pouco De ciúme, de sufoco E da solidão em mim Eu que acho nas lembranças dos seus beijos Eu quero sentir Eu quero sentir sua mão Eu quero sentir 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 A dor Eu quero sentir Eu quero sentir A dor Eu quero sentir Eu quero sentir Eu quero sentir Eu quero sentir Você que sou sei Ser que sou sei Eu quero sentir Música Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, meu irmão As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O mundo de amor A gente sabe como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real O que você não tem Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real O que você não tem A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real O que você não tem O sonho de amor O sonho de amor Eu preciso falar sério Quero com você, eu preciso lhe entregar a minha vida, eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente, eu preciso ter mais tempo com você. O meu corpo necessita desse amor, quero ter essa emoção, sentir o teu calor, fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento, ah, eu quero conhecer-se por dentro. Me dê por favor ou a chance, quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção, quem sabe eu até seja o dono do seu coração. Se perde de vez, vem comigo, esquece esse jeito bandido de sentir prazer. Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Em você Que está meu atleta Seja o dono No teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido de sentir você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar De amor e sem vão São hábios que verão Se tem, se me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apaga as cigadilhas Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São hábios que verão Se tem, se me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apaga as cigadilhas Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São hábios que verão Se tem, se me deixar Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu laje de jogar Sobre a minha calça de ins E ver o nosso amor O reclete no espelho E o seu batom vermelho Atuando o beijo Atuando o beijo em mim E o seu batom ver deitado ao nosso lado E o seu batom vermelho E o seu batom vermelho E o seu batom vermelho Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado, estuda a minha calça jeans Memoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado, de bombons e superlíquios Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem, isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida, te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite, Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite, Eva, sou a primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite, Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite, Eva, sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite, Adão e Eva, sou eu e você Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar que eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem, eu me juro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem, eu me juro o seu olhar Não se esqueça Eu estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô me canto agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Você sentirá que eu posso ser Pouca pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você sentirá Oh, 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 oh. Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu carinho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Hoje estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a nascente dos meus olhos Que for voar com a corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas nos meus olhos Por causa de uma pessoa Chegou, é O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando amar de verdade O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Não vejo a hora de acabar o dia E pra você poder voltar Cair no aconchego dos teus braços Por tua alma me entregar Sentir a emoção de ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir esta paixão incontrolável Quando o amor é a saída Nascer em luz Enfosto o meu peito no sobre os seios seus Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus Amo você Amor e de paz e o sol pela vidaça Invade a nossa intimidade O simples badalarde Enfosto o meu peito no sobre os seios seus Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus Amo você Amo você Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Todo teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tá em tudo pelo ar Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Tô sozinho e você tão forte Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Ou cada um postal Pra ver se eu engano A minha paixão Eu grito Quem sabe o vento Me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o outro vai embora A saudade devora A solidão vai demais Quando a porta te ora Quero silêncio Quero silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais Sua palma Tira do meu coração Com esse amor Que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Com quem é? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Ou cada um postal Pra ver se eu engano A minha paixão A minha paixão Meu grito Quem sabe o vento Me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Reba o silêncio Reba o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua palma Tira do meu coração Esse amor Que ninguém me mata Tira do meu coração Esse amor Que ninguém me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Que ninguém me mata Tira do meu coração Quem não olha por onde vai Quase sempre e sem alguém Quem vive pra dominar Não domina ninguém São tantas ruas escuras Que vão dar lugar nenhum A não ser A velha do amigo Fui andando de bar em bar Fui andando de bar em bar E nem vi o tempo correr As vezes pergunto a mim Às vezes pergunto a mim mesmo Como fui me perder Eu andei pelas ruas escuras Que vão dar lugar nenhum Sem saber Aonde vão parar Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi E tanta gente perdida A noite inteira E apagar A procura de amor A procura de alguém Eu vi 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 Legenda Adriana Zanotto